A ex-concorrente da casa mais vigiada do país é a mais recente convidada do reencontro. Débora Picoito está de regresso à casa mais vigiada do país, como convidade do reencontro. A jovem Algarvia entrou na passada sexta-feira, 22 de junho, e já anda a causar algum alvoroço. Ao que parece, e ao contrário do que seria permitido noutras edições, Débora tem passado algumas informações do exterior aos concorrentes. Tal não era permitido até então, mas a verdade é que nada lhe foi apontado até ao momento. A ex-namorada de Thierry contou o que tem sido dito sobre eles no programa da noite da TV, Late Night Secret, referindo as muitas críticas feitas aos concorrentes. Aproveitou ainda para referir que na imprensa nacional surgiu a notícia de que Sofia Souza e Muno Machado teriam tido um caso de uma noite no hotel, algo que a, abre aspas, mãe guerreira, fecha aspas, depressa desmentiu. Abre aspas, é mentira. Eu só conheci o Luno na gala, fui para a casa do Tiago e do Luan no fim. Posso jurar pela minha, F-I-L-H-A, fecha aspas, confessa Sofia Souza. Na verdade, esta explicação coincide com a que Luno deu de que só teria conhecido a jovem nessa gala. O último programa de Late Night Secret começou de uma forma bastante arrasadora. Quintino Aires começou por fazer comentários sobre Débora Picoito e Salvador Sobral que deixaram os restantes comentadores de boca aberta. Sobre a convidada do reencontro, o psicólogo fez duras críticas intitulando-a de, abre aspas, pindérica, fecha aspas, e, abre aspas, M-E-N-T-I-R-O-S-A, fecha aspas. Abre aspas, o que é isto de pôr em aquela pindérica dentro da casa? Uma qualquer que acha que é fina, ainda por cima, não sei como é que se chama. É uma que até acho que já lá esteve, mas deve ter sido péssima que eu não tenho memória disso. É bimentirosa porque primeiro a arma se enfina e percebe-se pela forma como se senta, coitadinha, nem nunca tomou chá. E é mentirosa porque disse no primeiro Late Night Secret que nós fizemos dissemos todos muito mal deles, que deviam era ir trabalhar que não faziam, N-A-D-A, fecha aspas, ataca Quintino Aires. Veja o vídeo aqui.